Eu cresci a sonhar E em qualquer sonho meu Eu me via cantar, não via nada mais Só a música e eu Na guitarra encontrei A razão de viver E as canções que inventei Os cantores que imitei Tudo isso me levou a ser Um poeta, um cantor De cantigas, de amor e de sonhos Vagabundo feliz Com um brilho sem fim Nos seus olhos Tudo aquilo que sou Entre magos, paixões Continuo a sonhar E assim quero seguir Até quando não sei Mas enquanto eu sentir Que me querem ouvir Serei sempre aquilo que eu sonhei Um poeta, um cantor De cantigas, de amor e de sonhos Vagabundo feliz